Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cá Quando toca, prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você Vai, solta o seu, quer pra mim ter Dançando, até você vai ficar babando Para o baile, pra mim ter dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara